Bem, agora sim a gente estabelece a nossa conexão direto com a redação da Jovem Pan News, com a Manu Niklevics, que vai trazer informações pra gente da chuva, né Manu? Não para! Bom dia! Oi Rafa, bom dia pra você, pro Riva, agora sim pra todo mundo que nos acompanha agora no RMD a Curitiba. Chuva que não para, pra gente ter uma ideia aí nesses nove primeiros dias de agosto. Então, levando em consideração tudo que choveu até ontem, a gente já passou da metade de tudo aquilo, todo aquele acumulado que era esperado pra todo esse mês de agosto, lembrando que ele vem logo depois de um julho, que foi o mais seco e mais quente, aí um dos mais secos e mais quentes da história do nosso estado, dos últimos mais de 40 anos. E a chuva não vai dar muita trégua não, viu? Hoje continua e chove bastante, inclusive na capital paranaense. Ontem, pra gente ter uma ideia, o acumulado foi há algum tono de 20 milímetros, e o esperado pra hoje, de acordo com o CIMEPAR, é que essa chuva passe de 58 milímetros. Você mesma, né Rafa, disse que ontem você achou que choveu muito forte, hoje deve ser quase três vezes mais. Então, pro pessoal já ficar atento, chove neste momento em vários pontos da capital paranaense, é aquela chuva que não dá trégua mesmo, que continua ao longo de todo o dia, mas que deve apertar, ficar ainda mais intensa logo ali após o almoço, entre a uma hora da tarde e as quatro horas da tarde. Então, no início da tarde fica ainda mais forte. Alerta ainda mais intenso pra quem vai ou está no litoral do estado, porque aí, na região do litoral, a chuva deve ser mais rigorosa. Alerta da Marinha do Brasil pra ondas que podem atingir patamares recordes e ressaca também por lá. Chuva não vai dar trégua hoje, principalmente atenção pra quem vai pegar a estrada, porque chove bastante neste momento. A BR-277, sentido litoral, e na 376 também. Volto com vocês. Obrigada, Manu. Eu achei que choveu sim, viu, Manu? E aí, eu acho que tudo fica mais difícil na vida com chuvarada. É bom, porque a gente dificilmente vai ter, por exemplo, aquela questão que a gente viu da seca, né, no abastecimento e tudo mais, rodízio e tal. Mas, a previsão que a Manu trouxe aí, Riva, e eu fiquei feliz. Não, é bom que tenha chuva, porque a chuva é boa, mas no trânsito, no dia a dia, complica um pouquinho, você não acha? No trânsito é muito ruim. Eu gosto do frio, não gosto do sol, gosto do tempo encoberto, mas não gosto da chuva. Entendi. Eu gosto do frio nas montanhas, tomando um fondue, tomando um vinho. Ah, tá. Eu também gosto. Eu sou bem curitibano. Eu gosto do tempo encoberto com frio. Sem chuva e sem sol. É isso. Chuva não precisa. A chuva é desnecessária. Sem chuva e sem sol. A chuva é desnecessária. Só fica nublado, cinza. Tá ótimo. Agora, para o agricultor, é ótimo, hein, Rafa? Ah, com certeza. O agricultor precisa de 20 milímetros de chuva, em média, toda semana. Isso é a média para você ter um bom período de plantação, de colheita, uma boa lavoura. 20 milímetros de chuva por semana. Ficou um mês inteiro, depois que plantou o trigo, sem nada. É, então tem que vir chuva mesmo. Obrigada, Manu, pelas informações. Agora, 10 minutos.